E aí pessoal, Surya Alportes aqui, seja muito bem-vindo para mais uma aula no meu canal no YouTube. E nessa aula eu quero te mostrar como que eu ganhei mais de 1.500 reais em poucos segundos fazendo uma operação de scalpel. Eu vou te mostrar toda a estratégia por trás dessa operação que foi realizada hoje na Bolsa de Valores, dia 25 de março. Para que você entenda como que essa estratégia funciona, é importante que você leve em consideração três coisas. Primeiro, análise gráfica. Segundo, price action. E terceiro, leitura de candle. Se você me acompanha por um tempo, você deve ter me ouvido falar que análise gráfica, price action e leitura de candle são as principais formas de você analisar a Bolsa de Valores e ganhar dinheiro com isso. E hoje eu quero te mostrar uma forma ainda mais fácil de você utilizar esses três para ganhar dinheiro. Cada decisão que eu tomo é calculada. É preciso saber aonde entrar e aonde sair. A recompensa por saber essa resposta é ilimitada. Você precisa reagir com a cabeça, não com as emoções. Estar sempre no controle. A liberdade que você sempre sonhou pode estar na palma da sua mão. Alguns nos chamam de big players. Outros nos chamam de insiders. Nos chamem do que você quiser. Nós não somos os traders elite. Então, olha só. A primeira coisa que você deve sempre focar quando você está olhando para a Bolsa de Valores, para um gráfico e querendo fazer uma ordem de compra ou de venda no mercado financeiro, é importante que você olhe. A primeira coisa é o seguinte. Qual a direção que o mercado está indo? O mercado está subindo ou o mercado está descendo? Dependendo da direção que o mercado estiver indo, isso é o que vai definir se você vai fazer uma compra ou uma venda na Bolsa de Valores. Nesse caso, hoje, na hora que eu estava analisando o gráfico, o mercado estava subindo. Logo após o mercado subir, eu tenho que procurar uma coisa que define se o mercado vai continuar subindo. Então, fazendo eu abrir uma operação de compra. A única coisa que define se o mercado vai continuar subindo é um negócio chamado estrutura. Nesse caso, se o mercado está em uma movimentação de alta, eu quero encontrar uma estrutura de alta. O que seria uma estrutura de alta? Topos e fundos mais altos. Os pivôs mais altos do que os outros. Isso identifica que o mercado vai começar a continuar subindo. O terceiro ponto que eu sempre procuro quando eu, após analisar a direção, analisar a estrutura, é analisar a leitura de candle. Então, eu quero encontrar candles de força a favor da direção e a favor da estrutura. Então, lembra que eu te falei que é importante três coisas. Análise gráfica, price action e leitura de candle. Análise gráfica, na parte da análise gráfica, você vai procurar pela direção do ativo, ou para cima ou para baixo. No momento que você viu isso, você já mata essa parte. O price action é você encontrar a estrutura do preço, é você encontrar a ação que o preço está desempenhando no gráfico. No caso, uma estrutura de alta. Esse é o price action. E a leitura de candle é quando você vai procurar por um candle de força. O que seria um candle de força? Uma vela grande a favor da estrutura e a favor da direção. Após você encontrar isso, você simplesmente abre uma operação e, nesse caso, foi de compra. Deixa eu te mostrar agora isso na prática, como eu ganhei mais de R$1.500,00 em poucos segundos. Olha só. O gráfico do mini índice, a gente está fazendo aqui uma formação de estrutura de alta. A gente já tem esse pivô. A gente formou agora a estrutura e, nesse momento, eu vou abrir uma operação de compra com 20 contratos nesse trade. O meu stop aqui nessa operação, ela vai ir abaixo desse candle de força aqui e a gente vai deixar o trade rolar. O importante que você tem que saber com relação a essa operação foi o seguinte. A gente está vendo aqui uma série de fundos mais altos. A gente teve essa formação aqui. Deixa eu botar uma cor um pouco maior para você. Ok. A gente teve essa formação, depois a gente teve essa formação. E agora a gente está tendo de novo essa formação aqui, se a gente pegar essa estrutura. Então, a gente está vendo uma estrutura de alta aqui no gráfico. O mercado já está em uma movimentação de alta. Quando você vê esse tipo de coisa, isso significa que o mercado está subindo e você simplesmente, então, aguarda uma oportunidade de compra. Eu comprei logo após, um pouquinho atrasado, na verdade, depois desse candle de força aqui. E aí E aí E aí Obrigado. Nesse exato momento o mercado está desenvolvendo, eu vou ligar o meu trading stop. Então você percebe que cada vez que o mercado vai subindo, o meu stop aqui vai subindo junto. A gente está quase nessa linha de máxima aqui. Aqui em cima seria a máxima do dia. No caso, tecnicamente, uma linha de resistência ali em cima. Nesse momento estou ganhando mais de R$ 1.200 nessa operação. Eu vou fechar agora esse trade com R$ 1.800 de lucro. Vou fechar agora essa operação. Fechei. R$ 1.800 de lucro seguindo apenas uma estratégia muito simples de continuidade de movimentação do mercado com estrutura de alta. O que eu fiz aqui então? Quando o mercado vai subir, ele tem que fazer essa movimentação aqui. O mercado faz essa movimentação, depois ele desce e depois ele movimenta para cima de novo. Então o mercado faz esse tipo de movimentação. O mercado, se eu a gente colocar nos gráficos maiores de 5 minutos, ele já está em uma movimentação de alta. Então, tecnicamente, ele está colocando essa estrutura de alta fazendo o preço então subir. Quando a gente tem essa estrutura de alta e a gente é acompanhado também por vários candles de força grandes, como é o que aconteceu no gráfico de 1 minuto. O trade foi feito em um gráfico de 1 minuto. Olha esse candle de força grande aqui. No caso aqui, foi exatamente aqui que eu entrei. Nesse candle de força, você já percebe então exatamente aqui, que o mercado está com força de alta, rompendo topos e fundos. Aí eu simplesmente fui lá e comprei. Então é assim que você deve se comportar no mercado. Analisar de uma forma objetiva, entrar sem medo, ajustar o seu stop técnico e depois, após você ver que o mercado está indo ao seu favor, você corre para o abraço. A gente está diante de uma oportunidade única de ganhar muito dinheiro com o mercado. E quem não está participando da Semana Trader Elite vai ficar de fora e talvez não vai conseguir ganhar essas grandes quantidades de dinheiro que quem está operando hoje no mercado está ganhando. Então você viu que não é necessário muita coisa para você poder ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. A única coisa que você tem que saber é primeiro identificar a direção, identificar uma boa estrutura e identificar um candle de força. Isso é uma estratégia bem simples e prática que qualquer pessoa consegue entender. Mesmo se você for iniciante do zero e não tiver nenhuma experiência prévia com a Bolsa de Valores. Agora é claro, existem estratégias que são mais avançadas, existem estratégias que são mais elaboradas e consequentemente tem uma assertividade bem maior. que são o que eu chamo de estratégias de elite. E por sinal, daqui a pouco, daqui a poucos dias vai acontecer a Semana Trader de Elite, aonde eu quero abrir para você essa caixa preta do day trade, te mostrar as estratégias que funcionam no curto, médio e longo prazo, que funcionam com muita consistência e que está literalmente fazendo muitas pessoas ganharem dinheiro. Você vai ver aqui dezenas de pessoas ganhando muito dinheiro todos os dias na Bolsa de Valores aplicando o meu método. Inclusive, uma delas ganhou mais de 14 mil reais. Olha só. Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Gabriel. Eu vou mostrar um pouco para vocês dos resultados que eu tive hoje. É a segunda vez que eu faço operação day trade, tá? Nunca tinha mexido antes. Segui algumas dicas do Portis Trader, que eu vi bastante vídeo dele e também algumas dicas que no Instagram eu consigo ele. Lembrando que é a segunda vez que eu faço operação. O meu gráfico é bem amador, porque agora que eu estou começando. Mas olha que bacana. Segunda vez. Show de bola, né? É isso aí, rapaziada. Possibilidade de ganho infinito. Isso aqui é maravilhoso. Só me arrependo de ter demorado muito para começar. Mas agora eu estou aguardando o curso do Portis Trader para me dar uma aperfeiçoada aqui sem limites. Valeu? Se você quer aprender esses métodos, quer poder ganhar dinheiro sem sair de casa também e aproveitar essa oscilação da Bolsa de Valores, porque muitos acham que a Bolsa de Valores está caindo demais e não é um bom momento. Na verdade, esse é o melhor momento para você entrar na Bolsa e principalmente para você ganhar logo com essa movimentação de queda, porque você pode ganhar dinheiro com o mercado caindo e sem estratégias para você poder fazer isso. Então, se você quer aprender todo esse passo a passo de forma gratuita e online, eu quero te convidar para participar da Semana Trader Elite, que vai acontecer do dia 6 até o dia 13 de abril. Para você participar, é só você clicar nesse link aqui de baixo. Clica aqui, acessa e eu te vejo lá.